E aí galera, esse aqui ó, é um teste de um aeromodelo F3A, é um aeromodelo de precisão acrobática. O Zé acabou de montar ele e tá testando, é um dos primeiros bons, tá? Olha a precisão das manobras que ele faz. Olha que rápido pra pouso Luiz, olha, olha, vai embora, deixa eu saber pra que lado ele tá saindo, cara. A saída de motor aqui tá dando problema. Tá, ele tá vindo ó, pra esquerda. Esquerda, vamos lá, pra esquerda. Vou voltar o que era lá. É que rápido pra pouso, cara. Tem que tirar o motor lá na frente, senão eu não pouso. Que bonito. Legal, né? Bonito, né? Você vê o peso dele, ele não pesa nada. Não, ele é bem levinho. Oi? Que que é de? É... Desopor. E esse eu achei legal, hein, galera? Acho que eu nunca tinha visto voar muito show. Ó, galera, agora foi mudada a programação do avião. Como eu falei, né? Tá em fase de teste, ó. Então é normal que pare várias vezes pra alterar, fazer modificações e deixar ele melhor. Mas é aquela coisa, né, galera? Voando sem dar programada, digamos assim, tá assim, imagina depois. Quando acertar. Nossa, não é muito bonito, muito bonito. Muito bonito. F3A. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Agora ficou travadinho.